Olha pra mim, olha pra mim, olha pra cá, nesse exato momento que ele vai descer, João olha e dizês que eu olhei E o seu cabelo é branco como a lã, os seus olhos é como fogo, a sua boca tem uma espada afiada de dosgume O seu peito tem um cinturão de ouro, e os seus pés é como ladão reluzente, e na sua coxa tem uma escrita Rei dos reis e Senhor dos senhores, olha pra mim varoa, olha pra cá, sabe pra que Cristo vai descer? Repita comigo, por que pastor? Porque vai acontecer uma batalha, quem já foi a Israel sabe Existe um campo chamado Campo do Meguido, em Israel com 22 quilômetros de comprimento, 22 de largura só de grama Pronto pra uma batalha, conhecido na Bíblia, profeticamente como a batalha do Armagedon Olha pra mim, nesse momento que Cristo vai descer com os anjos A Bíblia diz que assim que ele desce pra vir com esta batalha, pelejar contra o anticristo e o falso profeta E amarrar o diabo, nesse momento tem um anjo em cima do sol, que grita Vinde, ó aves do céu, vinde e participai da ceia de Deus Parece que eu estou vendo as aves do céu gritando Qual é o cardápio? Qual é o cardápio da ceia de Deus? Olha pra cá E o anjo descreve O cardápio é Carne de reis Carnes de poderosos Carnes de príncipes Carnes de livres e presos Grandes e pequenos Essa é a ceia do nosso Deus Olha pra cá Nesse momento Jesus desce E quando ele desce Ele amarra, o anjo amarra o diabo E olha isso aqui O dia que eu li isso aqui, essa perninha aqui tremeu Porque o anjo amarra o anticristo e o falso profeta E lança vivo No lago de fogo E Olha pra mim São os dois seres humanos que não vão experimentar o Hades Vai direto pro lago de fogo e enxofre Olha pra cá Olha pra mim Aí você fala Trovão, como é que dois homens Com o corpo Alme e espírito vão pra um lago espiritual Que é isso, Trovão? Isso só pode ser simbólico Não é literário Olha pra mim Eu te mostro que é literal Os dois são seres humanos Primeiro que a Bíblia diz vivo E olha pra mim Elias e Enoque morreram? Sim ou não? E não estão no céu com o corpo, alma e espírito? E por que as santidades do céu não matam eles? Porque Deus protegeu o corpo deles Com uma proteção Pra que a própria santidade do céu não os matasse Por que o fogo ardia na saça? E a saça não se consumia Porque Deus protegeu a saça Olha pra mim O anticristo receberá um corpo E quem morrer sem Jesus também receberá o mesmo corpo A gente quando entrar no céu receberemos um corpo incorruptível Mas quem for lançado no lago de fogo e enxofre Receberá um corpo indestrutível Aonde o fogo não destrói o corpo deles Olha pra mim Olha pra cá Os dois serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre Nessa hora Quando Jesus lançar os dois no lago de fogo e enxofre É nessa hora Só com o hálito da sua boca Com a espada que sai da sua boca Que todos os homens que estão na batalha do Armagedon Que se juntaram com os poderosos Foram a favor dos poderosos E da besta e do falso profeta Nesse exato momento Todos os corpos vão morrer no campo de batalha E quando todos morrerem Olha pra mim Quando todos morrerem Nessa hora o anjo da orde Desça E coma Os corpos daqueles que estão sobre a terra Olha pra cá Que é aqui que eu quero falar Sabe qual é a ceia de Deus? A ceia do cordeiro É espiritual Tem paz Alegria Felicidade Glória A ceia do cordeiro é espiritual A ceia que Deus vai servir É física Vou repetir A ceia que Deus vai servir É física Olha pra mim Sabe quem vai dar lá Na ceia de Deus? Repita Corpos Corpos de quem? De rebeldes Pessoas que se voltaram contra Deus Vão ser servidos Nas bodas do cordeiro Sabe quem vai servir a igreja? Cristo Na ceia de Deus Sabe o que Deus vai servir? Corpos Na ceia de Deus Vai estar todos aqueles que não foram arrebatados Vou repetir Vai estar a maioria daqueles que não foram arrebatados Na ceia de Deus Vai estar os corpos dos mentirosos Vou repetir Na ceia de Deus Vai estar os corpos dos mentirosos Na ceia de Deus Vai estar como o Alisson falou Pregadores que assumem a tribuna Pra pregar em pecado Seu corpo será servido Na ceia de Deus Cantores Que cantam em pecado Seu corpo será servido Na ceia de Deus Se você ficar É Deus que vai ser Eu vou falar Calma aí Jesus É a sua alma no inferno E o seu corpo As aves do céu vão comer É a Bíblia que está te sendo Gente que vem pra igreja Aí eu vou falar Deus já colocou no meu coração pra falar Eu vou falar Gente que está na igreja Você já viu que existem algumas famílias Que estão na igreja E acham que é dono da igreja